Aqui tem homem, aqui não tem menino não Acaba aqui e vai botar Vai botar ordem agora no negócio aqui O negócio aqui está meio Está meio atrasado Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário Tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, como vocês viram aí na prévia do vídeo Dois caminhoneiros jogaram a carga de milho no pátio da empresa Isso aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 1º No pátio da empresa Vita Milho Eles tomaram esta atitude drástica Depois de não conseguir descarregar no local Irrevoltados com o prazo que a empresa estipulou aos caminhoneiros Os mesmos resolveram despejar a carga no interior da empresa Eu vou deixar passar o vídeo completo aí pra vocês E no final eu volto pra gente bater mais um papo sobre isso Olha aí, ó Os meninos descarregando aqui na Vita Milho Disseram pra ele que só quinta-feira que ele ia descarregar Ele está soltando a carga aqui, ó Aqui no paito aqui, ó Começou a soltar lá na balança Olha só O milho Quando foi que eles deixaram Dois meninos de carreta aqui, ó Ó, o paito aqui, tá vendo, ó O paito Ó, ó o milho Vai soltar o resto da carga agora Acaba aqui e vai botar Vai botar Vai botar ordem agora no negócio aqui O negócio aqui tá meio Tá meio atrasado Aí eles vão ajeitar agora Diga aí O pessoal hoje ninguém dorme não Vai abrir a traseira aqui, ó Tem outro, tem outro menino lá na balança também Com a carreta lá Olha só Olha, olha aí Descarregando na Vita Milho Descarregando o milho Tá esperando, ó Faz tempo E falaram pra eles Que só quinta-feira Quarta-feira Quarta-feira Aí, turma aí Soltando Olha o resto de milho Que deixaram aqui Procura dar balança Olha só Vai vendo, vai vendo Que os caras é pirado Milho dentro da lama Dentro da água Olha só O desmantelo É pirado, hein Olha o desmantelo, ó Dentro de lama Dentro de água Olha só Procura dar balança Começou a soltar lá na balança o milho Vai vendo Vai vendo Vou desmantelo E os caras não estão manso não, viu O cara mandou mais eu filmado E filma aí pra ele saber que aqui tem homem Aqui tem homem Aqui tem homem Aqui não tem menino, não Vai vendo aí O BO Olha o tamanho do BO Olha a balança Começou a soltar na balança aqui, ó Tá vendo? Olha lá Atrás de a solta carreta aí, ó O menino Começou a soltar também Vai soltar também Vai soltar também Vai soltar também É Não peguei a placa ali não Ah, tá soltando também, né Olha aí Esse senhor só tá também Milho com força Milho com força, papai Ah, a carreta agora não vai entrar mais E fechou geral Fechou geral Bom pessoal, em primeiro lugar Eu quero agradecer aí ao Durval Sobrinho Que me mandou o vídeo, né E sempre quando aparece esse tipo de vídeo aí De caminhoneiros que jogam a carga no chão Na porta da empresa Formulam-se muitas opiniões Apoiando esse tipo de atitude E outras recriminando E eu tenho certeza que a maior parte de vocês Conhece a lei número 13.103 barra 2015 Que estabelece o prazo máximo Para a carga e descarga Do veículo de transporte rodoviário de cargas Em 5 horas Contadas da chegada do caminhão na empresa Do veículo na empresa E após esse período Será devido ao caminhoneiro Ao transportador autônomo Ou à empresa de transporte rodoviário A importância equivalente A R$ 1,38 Por tonelada Hora ou fração Agora falando especificamente Sobre esse caso aí Pode ser que algum de vocês aí Discordem comigo Mas não tem problema não Porque a gente aqui Debate a ideias Eu acho que um dos erros Que houve aí A gente não sabe se houve Essa negociação aí Para pagamento de diária Não sabe o que aconteceu A conversa que houve entre eles Entre os dois caminhoneiros E o pessoal lá da empresa Mas a forma que eles agiram Jogando a carga Na lama Jogando a carga Espalhada em cima da balança Eu acho que não foi correta não Já que eles queriam tomar Essa atitude Já que eles chegaram ao ponto De tomar essa atitude Seja lá por qual motivo for Eles deveriam jogar a carga Mas jogar a carga Num lugar só Porque o milho No caso não é deles É da empresa Porque ao meu ver aí Um erro não justifica o outro Se a empresa está errada E não receber a mercadoria Dentro do prazo estipulado Se é que teve esse prazo estipulado Ou se eles não concordaram Com o prazo que a empresa estipulou Já que eles chegaram A esse ponto Que despejassem a carga lá Já que eles achavam Que deveriam fazer isso Mas despejassem no lugar só E não danificasse aí A toda a mercadoria Mas tem hora que dá raiva mesmo O cara enfrenta uma viagem longa aí Correndo vários perigos aí De ser assaltado Acidente Tem a despesa dele Gastando Quando ele chega na empresa Ele toma uma amassada aí Pra receber a mercadoria Muita gente fica muito revoltado mesmo E com razão Mas eu ainda sou da opinião Que conversar Dialogar Chegar no entendimento É a melhor solução Mas deixe a opinião de vocês aí Também nos comentários O que é que vocês acham Desse tipo de atitude Porque eu mesmo falo Caminhão não é depósito Realmente caminhão não é depósito Tem empresa que abusa do caminhoneiro Caminhoneiro não é palhaço Todos nós sabemos disso Mas também não é toda vez Que uma empresa Dá uma amassada no caminhoneiro Que ele vai jogar a carga no chão Vamos dialogar Antes de fazer isso Vamos tentar Entrar no entendimento Porque de qualquer maneira Isso aí surge um pouquinho Aí a imagem do caminhoneiro Vocês sabem disso Não vamos tapar o sol com a peneira O caminhoneiro fica mal visto Então é uma coisa que O caminhoneiro já é tão discriminado O caminhoneiro já é tão marginalizado E com esse tipo de atitude Fica mais ainda Então quanto mais a gente puder evitar Melhor não é isso? Pois é pessoal Então é isso aí Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Se vocês gostaram do vídeo aí Gostaram dos comentários Deixe o seu like Se não for inscrito Inscreva-se no canal Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima